Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição. Em 2016, de hoje, domingo 1º de julho de 2012, vamos às machetes. Corra que elas venham aí, você vai saber a respeito do José Louio, que faz o Darson ali na Brasília. Essa notícia, então, a revista já é. Ainda não, a revista já é, essa fera é da Tena, você vai saber a respeito de Letícia Milo. Venda Coristino no Rio e na Baixada, com o Balto desafia a polícia. Na sessão ataque do Rio de Galpa e Terribilão, você vai saber a respeito de um estudante de 13 anos. Veja quais são as melhores escolas do Rio, você vai saber alguns detalhes ao longo do jornal. Essas outras notícias de carro de hoje, você vai saber logo mais, é... Você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxino. E junto a piadinha, claro. Classificados, ofertas de carros e novos empregos. Hoje tem seu Coringa na chaleira da promoção Cozinha do Dia do Seu Jornal do Dia. E hoje tem seu Coringa dentro da promoção Ótica do Dia do Seu Jornal do Dia. Promoção Cozinha do Dia do Seu Jornal do Dia. Hoje tem cartela, é... Então, sete centros, pagando com o de noventa, você receberá um cúmulo de frigideiras com espátula. E o Jornal do Dia do Dia começa agora. Estas outras notícias de você vai saber logo mais, o Jornal do Dia do Seu Jornal do Dia já está no ar, pra você. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E aí E aí E aí E aí Quem quer um Hareburger? O que é o Hareburger? Os tipos de assaltantes. Assaltantes para a Ibarra. Ei bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se burra. Não se caiga e não faça mungane. Arrebola o dinheiro no mato e não faça plantinho. Senão enfia peixe no seu bucho e bota o teu fato para fora. Perdão meu palinho que isso, mas é que eu estou com uma fome da molesta. Assaltantes baiano. Oh meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se aveste não. Se não quiser nem precisa levantar para não ficar cansado. Vá passando a grama bem devagarinho. Não repare se o berro está sem bala, mas é para não ficar muito pesado. Não esquenta não meu irmãozinho. Vou deixar até os documentos na encruzilhada. Assaltantes mineiros. Ouça, presta atenção. Esse é o assalto. Levanta os braços e fica quietinho, que esse trem na minha mão está cheio de bala. Me apassar os troncados que eu não estou bom hoje. Vai andando. Está esperando o que? Assaltantes caioca. Seguinte bicho. Tu te ferrou meu irmão. Isto é um assalto. Perdeu. Perdeu. Passa a grana e levanta os braços rapá. Fica de bobeira não que eu tiro bem para caraca. Vai andando. Vai andando. Se olhar para trás e ir apresunto. Assaltantes paulistas. Ora meu. Isso é um assalto mano. Levanta os braços mano. Passa a grana logo mano. Mais rápido meu. Que ainda preciso pegar a bilheteria aberta para comprar o ingresso do jogo do Cointia mano. Pô. Se manda mano. Assaltantes gaúcho. O Gui. Ficas atento. Ah. Isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta. Não tentes nada e cuidado que esse fracão corta uma barbaidade. Passa as pila para cá. E te manda a lacria senão o 44 fala. Assaltantes em Brasília. Querido povo brasileiro. Estou aqui no horário nobre da TV. Para dizer que no final do mês aumentaremos as seguintes taifas. Energia. Água. Esgoto. Gás. Passagem de ônibus. Imposto de renda. Licenciamento de veículos. Segundo obrigatório. Gasolina. Álcool. IPTU. IPVA. IPI. ICMS. PIS. COFINS. Blá 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 blá. Mas não se preocupem. Mas não se preocupem. Seremos hexacampeões. As notícias por favor. Jornal André Amorim. Oi. 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 Notícias até o fim. Ae. E agora no Jornal André Amorim. A notícia mais quente do dia. Venda clandestina no Rio e na Baixada Robalto desafia a polícia Ofertas de peças de carros roubados se multiplicam na internet e por telefone São as chamadas Robalto Net e Disque Robalto As feiras também voltaram a funcionar em Acari e Baforrocho Não sendo impedidas nem pela PM, conforme flagrou o dia Detalhes nas páginas 10 e 11 do seu Jornal do Dia Nas páginas 24 e 25 do dia, veja quais são as melhores escolas do Rio Confia a lista com uns 305 colégios estaduais que vão receber bônus de até 3 salários Na página 6 da Seção Rio de Janeiro, homens da mesma família são magos das unhas de porcelana usadas por famosos Na página 3 da Seção Rio de Janeiro, joias apreendidas com chefões do bicho em operação da polícia valem meio milhão Na Seção Ataque, duvidi galpa a Inter de Milão Estudante de 13 anos e supera 500 outros meninos em projeto social do ex-jogador português Figo E vai treinar durante uma semana no clube italiano Detalhes nas páginas 48 e 49 do dia Ainda na Seção Ataque, na página 55, Sidorff é fogo Crack holandês é anunciado pelo Botafogo e fica no clube por 2 anos Ainda no ataque, ainda na Seção Ataque, nas páginas 44 e 47 Vasco derrota a Ponte e é líder do brasileiro Derrotou a Ponte por 3 a 2 de virada Flu vence o Náutico por 2 a 0 E chegou a estar um pouquinho na liderança Mas com a vitória do Vasco, o Vasco tomou a liderança do Fluminense E graças a derrota do Cruzeiro para o São Paulo Me parece que foi 3 a 2 para o São Paulo Em cima do Cruzeiro Na revista Jaé, essa fera é do Datena Filha do apresentador Letícia Virma Quer ser repórter do Amor e Sexo Aquele programa da Fernanda Lima Ainda na Jaé, na coluna de Regina Navarro Lins Crimes passionais aumentam no primeiro ano da separação Ainda na revista Jaé, domingo Corra que elas vem aí Na pé de Darsson e Avenida do Brasil José Loureto vê o galão da novela e passa sufoco nas ruas para adriblar as fãs Ele já sofreu na mão de uma Suelen de verdade Viviane abre o jogo sobre Belo Não era casamento, era uma prisão A atriz fala ainda que foi traída e dá dificuldade de engravidar A modelo e atriz Viviane Araújo abriu o coração para a Gretchen e Chayenne nesta quinta-feira Ela deu detalhes sobre seu passado com Belo Diz que foi traída e que foi o secretário do cantor quem lhe contou A Loura relatou também que quando Belo visitava Ou melhor, quando Belo estava com a outra Graciane Barbosa, hoje a atual esposa do cantor Levava a moça aos eventos como se fosse sua namorada Viviane disse ainda que se sentiu muito aliviada com o fim da relação A musa do carnaval comprou seu antigo casamento a uma prisão Durante o período em que esteve preso, ela disse que permaneceu ao lado de Belo Eu não tinha paz de espírito, aquilo não era casamento, era uma prisão, diz a Loura Viviane falou ainda sobre a dificuldade que tem em engravidar Já fiquei um ano tentando, fiz todos os exames de sangue Gretchen, com a experiente, aconselhou a amiga a não tomar anticoncepcional e não desistir do sonho Ela e Belo se separaram em 2007, depois de nove anos juntos Eu podia ter carão, mas não tinha nada no meu nome Era tudo rolo Aliás, até hoje os carros dele são todos rolo, contou Quando entrou no reality show, o cantor pediu à Justiça Caioca que impedisse Viviane de citar seu nome Ou de sua atual mulher, Graciane Barbosa, no programa E, no caso de descumprimento, ela pagasse uma multa de 500 mil reais Mas o pedido foi negado E agora, a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim TV Globo, TED, Desculpas e a Sonia Draga A emissora justificou o fato de o nome da atriz não ter sido citado na matéria sobre a novela Gabriela do Fantástico Após a atriz reclamar que sequer teve o seu nome citado na matéria sobre a nova versão da Gabriela E se virou o Fantástico no último domingo, dia 10 A TV Globo pediu desculpas à atriz Por meio de uma nota enviada por sua assessoria de imprensa foi online, a emissora disse Foi um erro, pelo qual pediu desculpas a Sonia Draga e aos pés do cantor Sônia que protagonizou a primeira versão da história de Jorge Amado em 1975 O remake da trama, Escrevo, Escrevo, já no dia 18 próximo, que é do dia 18 de julho Usou as redes sociais Facebook, no Twitter, Pai de Salapá Fiquei estarecida ao assistir ao Fantástico de hoje Estarecida e chocada com o exemplo de uma última jornada que o filme está apresentando Na matéria sobre o remake de Gabriela que deu a Juliana a paz no papel, cuja escolha ali era de tipo perfeita O programa mostrou imagens minhas na novela original, mas sequer me mencionou como a intérprete original da personagem Das duas ou foi incompetência, ou pior, falta de respeito mesmo e com a má fé Mas isso não chega a ser novidade antes Talvez porque não tenho aceitado trabalhar de graça para ele na divulgação Em Portugal, dá uma velha transferência Em troca, eu preciso me apagar da história Confio na nota Globo, na Índia Foi um erro, pelo qual pedimos desculpas a Sônia Braga e aos 10 espectadores A única explicação que podemos encontrar é que a atriz como Gabriela ainda esqueceu A tal ponto que as imagens da personagem que subiu o telhado na primeira versão Já parte da melhor antologia do TV brasileiro Apareceu aos editores insuficientes, porque todos conhecem a Sônia Braga Foi um erro, como dissemos Sei que em sua origem, no entanto, esteja em tudo o momento De que a atriz menciona a personagem dela nas redes sociais Muito obrigado pela companhia e pela audiência Já estava lembrando em edição É... 2016 De hoje, domingo 1º de julho de 2012 Fiquem bonitinhos Permiso para vocês Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser Tchau, pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia tua vida abençoada e abençoada A cobertura é ficar contigo, hein? Assim é Ah, papai Viva a J.H. Transformado Fui! 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 Fui!